Olá pessoal, na dica de hoje eu vou explicar para vocês o que é a tal da retrolavagem. Isso realmente existe? Será que isso realmente funciona? Quando fazer a retrolavagem ou a limpeza dos bicos? Quer saber? Depois da minha eu conto para você. Antes de mais nada, nós estamos aqui com uma máquina de fazer a limpeza de bico E eu vou te explicar o conceito da limpeza de bico Porque existe muita gente que fala que existe fazer limpeza de bico Inclusive tem um vídeo no nosso canal a respeito disso E tem muita gente que fala que não existe fazer limpeza de bico Quem é que fala que não existe fazer limpeza de bico? Fabricante de bicos e injetores Eu vou te explicar o porquê Porque o fabricante não consegue se certificar Preste bem atenção no que eu vou te falar Se certificar que depois que você faz uma limpeza de bico O volume, ele não sabe se o volume vai estar correto Mas eu vou fazer um teste aqui Para você ver que aqui a gente consegue se certificar do volume Porque aqui a gente tem uma escala Então se a gente compara o volume de todos os bicos e injetores A gente vai ver que o volume fica em ordem E eu pergunto a você Se você tem dois bicos no seu carro Que estão com o volume mais baixo E o fabricante recomenda que seja feita a troca Você vai trocar um bico que custa 500, 600, até 700 reais Ou você vai experimentar fazer uma limpeza de bico antes? Essa é a pergunta que eu faço para você Que não concorda com a limpeza de bico Então aqui a gente vai fazer o teste de pressão de combustível A gente vai fazer o teste de estanqueidade O teste de volume E eu vou mostrar para você o que é também a retrolavagem Por que a gente faz a retrolavagem, pessoal? Porque quando você coloca o bico na cuba ultrassônica Que está aqui, vocês estão vendo O que vai acontecer? Essa cuba, a função dela é quebrar as micropartículas de impureza que tem no bico Porque o bico sim, ele junta impureza Por causa de borra, por causa de combustível Por causa de não fazer a troca de óleo de motor Ou seja, o bico acaba carbonizando Então a retrolavagem você faz em algumas situações Em que quando você fez somente a limpeza de bico Ele acaba não saindo toda a sujeira Então por isso a gente recomenda que faça a retrolavagem Tá bom, pessoal? Então depois que você fez a limpeza do bico Depois que você fez o teste de volume, estanqueidade A retrolavagem que colocou na cuba ultrassônica Esse é o resultado que você vai ter dos bicos injetores Então fazer limpeza de bico realmente funciona Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje E não esquece de deixar o seu like Ativar as notificações E se inscrever no nosso canal Porque na semana que vem tem mais Até lá! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!